Na hora de fazer uma maquiagem é preciso ter atenção para não errar na escolha das cores e dos produtos. O repórter Vitor Silveira foi até um salão pedir a ajuda de uma profissional para dar dicas de uma maquiagem para se destacar em qualquer ocasião. A maquiadora e dona deste salão acabou de chegar de um curso em Paris, na França. Ela aperfeiçoou as técnicas tradicionais e aprendeu as novas tendências. Imagine, saí para o evento com partículas de ouro na pele. Sim, e são reais. Isso foi lançado em Londres agora, nesse último evento que tivemos. E aí eu trouxe de primeira mão para a Bahia. E eu já estou lançando de primeira mão nessa gatona maravilhosa. Que são realmente partículas. Você faz o olho e depois do olho trabalhado, você aí põe as partículas para dar aquele charme como deu no olho de Ana. Então vamos ao passo a passo. Primeiro é preciso fazer uma base para deixar a pele uniforme. Depois, Nalva faz uma sombra marrom contornando os olhos e mais uma camada de sombra dourada. Aí chega a hora do ouro ser colocado delicadamente na parte central. Para terminar, cílios postiços e um batonzinho claro. Já que toda a atenção deve ser voltada para os olhos. Olha só o antes e o depois. Tem que ser um evento bem arrumado ou então uma noite bem sofisticada assim, que exija um look mais chamativo, mais glamuroso mesmo. Eu gostei muito, acho que dá muito destaque ao olhar. Agora além de uma produção glamurosa com partículas de ouro, a maioria das mulheres também quer estar bonita todos os dias. Seja para ir para a faculdade ou para o trabalho. Para isso, Nalva vai dar para a gente agora dicas de uma maquiagem simples e rápida de fazer para o dia a dia. Para começar, a base, indispensável por causa do tom de pele de Ana, foi escolhida a cor rosa para os olhos. Na boca, um batom vermelho. E ela está pronta para qualquer ocasião. Eu fiz um degradê no cor de rosa, na pele negra fica muito belo. Fiz um cor de rosa mais forte, mais clarinho. Rapidamente um delineador, um blush e um batom. Então é uma coisa que pode ser feita em casa, tranquilamente. Para a escola, para o trabalho, para sair para dançar, enfim, uma coisa mais light. Quanto tempo mais ou menos consegue fazer a maquiagem? 15 minutos, 10 minutos, estourando. Muito rápido. Roo, 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 roo Get down for a run Ssss